Então, Rodrigo Viga, me desculpa, a culpa é do treinador. Não dá. O cara tá mais de um ano. Se ele quer fazer grupinho unido, terapia, aí ele tá bem. Mas no futebol tá ridículo o Flamengo do Tite. E a gente falou isso antes do jogo. Então aqui não tem discursinho de resultado. A gente falou isso hoje aqui no Canelada pré-jogo. Que o time do Tite e do Flamengo é fraco. Não joga. E hoje foi amassado por um Corinthians, Viga. Que não cria jogadas contra ninguém nos últimos jogos. E contra o Flamengo fez um massacre que foi. Tá sem áudio, eu acho, hein, Viga? Alô, alô, Pilhado? Foi, foi, foi. Boa noite pra você, boa noite pra turma toda da bancada, pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Torcedor do Flamengo, eu e o Pilhado, a gente não tá aqui pra enganar ninguém. A gente lá no Caracara, antes do jogo, falava. Deu 11, deu 12 a 0 pro Flamengo. Era garantia de alguma coisa? Rigorosamente nada. Se montar o time da Jovem Pan hoje, é capaz de correr mais do que o time do Flamengo. Se montar o nosso time aqui, treinar duas semanas, e olha que o Vampeta tá aí, no auge da forma dele, ia dominar o meio de campo do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo joga no modo moviola, rapaz. Modo câmera lenta, slow motion. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo babando pra cima do Flamengo, tá todo mundo vendo que o lado esquerdo da defesa do Flamengo, uma avenida toda rodada é isso. Hoje entrou uma bola nas costas da defesa, que não pode entrar nunca, Vampeta. Você jogou bola ali, a bola foi devagar, cruzou toda a defesa, passa por Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Davi Luiz, passa pelo Varela, e o Romero, que já acabou de entrar, saiu na cara do gol. O cruzamento do Iroberto é a mesma coisa. Foi uma falha do Davi Luiz, que jogou muito mal hoje, assim como atuações horrorosas e modorrentas, mais uma vez, do Alan, do Pulgar e do Esner, só pra citar alguns nomes. Mas o fato é que está fácil, está mole, mel na chupeta, jogar contra o Flamengo. Você pega o último colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, não é a Série A, né? Da Série B, vai fazer jogo duro com o Flamengo. Por quê? Porque é um time mal preparado, é um time mal treinado, é um condicionamento físico, é ruim, é um time que joga no ritmo muito aquém dos adversários, poderia ter perdido de 3, 4 hoje pro Corinthians, dada a intensidade do adversário. Então, torcedor do Flamengo, não se contente com migalhas. Você está apostando muito alto, o torcedor do Flamengo, ao apostar nesse Flamengo, porque você não tem garantia de nada. Esse é o Flamengo, que está aí já caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro e corre risco, sim, como já correu, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Então, meu caro pilhado, se querem pensar num técnico no final do ano, portas abertas e escancaradas. Felipe Luiz, serem muito bem-vindos. Eu concordo, hein? Aí vai falar, ah, o pilhado já está pedindo pro Tite ser demitido? Não. Mas se demitiram o Dorival no ano passado, ganhando, porque não apresentavam bom futebol, o Tite tem que ser demitido. Não tem como. Não tem como. Porque o futebol do Flamengo do Dorival era muito melhor que o do Flamengo do Tite. Muito melhor. Mas não. Aí é porque o Tite tem nome. Mas não. É porque aí o nome do Tite tem peso. É a minha opinião. O Flamengo do Tite é fraco. A seleção brasileira do Tite não ganhava de adversários de peso. Ganhava lá da Bolívia, do Peru, da Venezuela, da minha mãe, da minha avó. Não ganhava de adversários de peso. Perdeu pra Bélgica e pra Croácia em Copa do Mundo. Então o trabalho do Tite é ruim há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. O Tite agora tem que se provar um bom treinador. Por isso que quando a gente discute aqui quem é melhor, Abel ou Tite, eu falo Abel na hora, porque o Abel é um bom treinador hoje. O Tite foi um bom treinador. E aí eu pergunto aí pro Flávio, pro Bruninho também, a situação de hoje que mostra a covardia do Tite. Porque o Tite, ele assumiu que ele já tinha perdido o jogo antes do jogo acabar. Porque ele tira, ele precisava virar o jogo, ele tira o Pedro e bota o Carlinhos. Ou seja, ali ele passou pro time dele. Galera, o jogo acabou, hein? Foi por causa de condição física do Pedro. Sim, pra poupar. Não, não, o Pedro mesmo deu sinal que ele tava sem jogar. É, mas bota a minha mãe pra jogar, Flávio. Mas não bota o Carlinhos num jogo como esse. Bota a mãe do Pereira, mãe de qualquer um aqui. Mas não bota o Carlinhos pra jogar. Não vai. Carlinhos não é jogador de Flamengo, gente. Não vai ser de jogo. Não é, com todo respeito ao Carlinhos. Mas eu não tô aqui também. Ah, pô, o cara é gente boa, é humilde. Tá bom. Que legal, é uma boa pessoa. Mas não é bom jogador pro Flamengo, pô. Não é bom jogador pro Flamengo. Quando ele bota o Carlinhos no jogo, ele tá assumindo pro time inteiro. Pessoal, acabou. Perdemos. Ele precisava virar o jogo. Entra o Carlinhos. O cara que não acerta domínio, o cara que não acerta bola no alto, o cara que não acerta finalização. Ele ali assumiu. Acabou o jogo, pessoal. Vamos poupar pra Copa do Brasil, pra Libertadores. Até porque daqui a pouco o Flamengo, ridículo do jeito que tá, não briga mais pelo brasileiro, Flávio Prado. Bom, ainda tá na briga e o Carlinhos, ele pôs, porque acho que era a opção que ele tinha, né? Não sei se tinha outra lá. O Gabigol tava suspenso também. Mas, enfim, também acho que o Carlinhos não é jogador pro Flamengo, não sei, porque ele foi contratado pelo Flamengo. Pelas grandes atuações, qual time lá que ele jogou? O Nova Iguaçu. Então, aí é outro papo. Eu também concordo. Quando o Pedro saiu, acabou a possibilidade do Flamengo chegar ao jogo. E aí eu fiquei surpreso mesmo. E aí veio a informação que o Pedro tinha praticamente pedido pra sair, ou coisa do tipo, que ele vinha de... Mas eu acho que o Pedro não pediu pra sair, hein? Não, a informação que veio na transmissão da nossa vida, da Globo, foi que o Pedro tava... Ele chegou no limite dele, porque ele vinha sem jogar, né? Ele vinha de contos... É, mas aí o Pedro chega no limite dele pra jogar no Flamengo, né? Vamos ver se na seleção ele vai pedir pra sair. Aí já... Ué, mas aí a gente tem que entrar aqui pra falar a visão do torcedor. Porque se o Pedro pediu pra sair, ele quer se poupar pra seleção brasileira. Porque vai ter data FIFA agora. O Pedro chegou no limite. Limite. O que ele pediu pra sair é pra se poupar pra seleção. Ele não sentiu lesão. Agora, em termos de intensidade que você fala, só dois jogadores do Flamengo jogam intensamente, que é o... É o Luiz Araújo. E o Gesso. E o Luiz Araújo, no finalzinho do jogo, tava com a mão na virilha também, viu? Acho que sentiu algum incômodo, viu? O Luiz também saiu com a mão na coxa. É. O Luiz também saiu com a mão na coxa. Então tem que ver isso aí também. Vampeta, se o Bruno Henrique, que não é nem a posição que eu mais gosto dele, serve pra jogar contra o Bahia como homem de referência na área, por que que ele não botou então o Bruno Henrique como homem de referência na área hoje, em vez de colocar o portentoso Carlinhos? Nada contra você, Carlinhos. Sucesso pra você na sua vida e também na sua carreira. E não joga o Luiz Araújo espetado lá pela esquerda, não joga o menino Matheus Gonçalves espetado pela esquerda. Apostar no Carlinhos é fazer uma aposta ruim. Apostar no Allan, você vê que o Allan nitidamente quer meter bola que ele não tem. Ele quer botar bola de 30, 40 metros que ele não tem, em vez de jogar curtinho ali. O Allan tá mal demais mesmo, viu? Mas não é de hoje, Vampeta. Não pode jogar. Não pode jogar, tem que botar... Allan, vem cá, meu filho. Não tá bem? Vamos treinar em separado. Vamos dar uma de Hendrick aqui, vamos calçar a sandália na humildade, vamos ver o que tá acontecendo com você fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Alguma coisa tem que acontecer. O Pulgar também pega a bola e erra tudo. Eu não vou dar mais banho na praia de Copacabana, jamais, meu caro Vampeta, porque o Pulgar tá dando raiva, rapaz. São jogadores que têm atuações irritantes com a camisa do Flamengo. Irritantes. O Ayrton Lucas, quantas rodadas mais vão entrar bola nas costas dele? Quantas mais, Piliado? Isso é falta de treino. Isso é falta de preparação. Cadê o treinador, Piliado? Não, e até o Varela hoje, gente. Segundo o gol ali, o Varela tava... Ele tava marcando ninguém. E a bola passa por ele e pelo Davi Luiz e o Romero pega a bola de um jeito que parecia piada. Pelada. Parecia pelada. Agora, Bruno Prado, tem que falar também do Corinthians. Porque o Flamengo do Tite... Porque o Flamengo do Tite tá uma bosta. Eu já falo isso aqui há mais de dez jogos. Eu não sou comentarista de resultado. Graças a Deus os Nutelinha ficam reclamando de mim. Porque eu não vou elogiar o Tite quando ele ganha jogo jogando feio como ele ganha. Não vou. Eu vou elogiar quando venceu o Palmeiras no Maracanã. Aquele jogo eu elogiei. Só também. Só dos últimos jogos desde o Cuiabá. Agora, o Corinthians jogou, Bruno Prado. O Corinthians massacrou. O Corinthians apertou o Flamengo. O Corinthians criou com o Garro e com o Talismagno. O Corinthians fez um grande jogo. Dentro do que ele pode fazer, foi um grande jogo do Corinthians. O Garro muito bem. O Garro até com muita liberdade, mas ele é muito talentoso. É um jogador que, dando um tempo pra ele pensar, ele vai meter bola. Como ele meteu no gol do... A bola que ele meteu pro gol, Bruno, ele não foi dar pro Romero. Ele foi dar pro Urielberto. Pateu a bola pro Urielberto. Esperrou e caiu no Romero. Acabou indo pro Romero. Era pro Urielberto a bola. E o Urielberto que, no final, foi expulso, mas entrou bem no jogo. O Urielberto, jogado do primeiro gol, Davi Luiz falha, mas é uma ótima jogada dele. O Urielberto é bom. Talismagno também tá jogando bem. E percebe que ninguém marca, né? Tem cinco jogadores do Flamengo na área e ninguém marca. A única coisa que eu questionei dele no jogo é que ele poderia ter segurado aquela bola. Sim, no final. Ele tentou cavar uma falta, que não foi, e aí depois ele dá um chute no ele. Aí já levou mais um, levou o Cacá, poderia ter levado mais alguém expulso. Sim, ali ele podia segurar a bola. O Urielberto é um cara que, se eu fosse dirigente de um clube brasileiro, eu traria pro meu time. Sem nenhuma dúvida. Ele é um bom jogador. Ele tá sem confiança no clube. Tá sem confiança. Pegam muito no pé dele o tempo inteiro. Ele tá, comparado com o elenco que foi reformulado, ele é um dos que tá há mais tempo no clube. São dois anos só, mas por incrível que pareça, dois anos é muita coisa. No atual elenco do Corinthians, que todo mundo chegou esse ano, praticamente. Então, o Urielberto acaba pagando pela desorganização do clube. O Corinthians, ele não tá numa situação ruim por causa do Uriel, por causa de um outro jogador. É porque o clube, não só nessa gestão, nas outras, chegou nessa situação. Ano passado brigou pra não cair também. Então, se você tirar o Uriel e colocar outro, não vai mudar. Então, hoje o Corinthians, ele conseguiu fazer uma ótima partida dentro do que ele pode fazer. Conseguiu fazer os gols. Os dois gols foram bonitos. Foram dois bonitos gols do Corinthians. E se defendeu bem, brigou do jeito que pôde. Colocou seu ritmo no jogo, que era um ritmo mais de correria, de força, de intensidade. Não permitiu um jogo mais cadenciado do Flamengo. Então, o Corinthians fez sua parte hoje, se superando, fazendo mais do que normalmente faz esse time do Corinthians. Que é um time que, eu acho, ele se esforça, assim. Eu não acho que falte esforço, o Corinthians. Falta qualidade, algumas vezes. Hoje conseguiu ganhar o jogo e vai seguir nessa batalha. Não acho que vai ser. Agora vai deslanchar. O próximo jogo é Botafogo, é jogo duro. Vai seguir. É jogo a jogo, o Corinthians. O Corinthians não acredita que vai ter um momento que ele vai desgarrar lá de baixo, não. É batalha, jogo a jogo. Agora, uma coisa que eu quero perguntar, Vamp e Flávio Prado, depois pro Viga também, é o seguinte. O Flamengo jogando esse futebol que tá jogando, pra mim, minha opinião, se não melhorar, pode melhorar. Não ganha nada. Não ganha nada. O Flamengo com a preparação física patética que ele tem hoje, sem ninguém se pronunciar. Com o futebol ridículo que ele tem hoje, desde o jogo contra o Cuiabá. Sem atitude, como foi o jogo de hoje. Pra mim, mantendo esse futebol, se não melhorar, não vai ganhar nada. E aí, é o que eu digo. Tá na hora, na minha opinião, de algum dirigente do Flamengo, porque eles estão preocupados com campanha vereador, campanha pra ganhar as eleições do Flamengo construindo estádio, reunião com organizadas. Isso eles estão craques. Agora, se nenhum dirigente do Flamengo cobrar do Tite pra melhorar esse futebol, vai ser o segundo ano consecutivo de um time que gasta um bilhão de reais, desde 2019, com reforços e sem título de expressão. Porque, pra mim, o brasileiro, o Flamengo já tá ficando pra trás. O futebol do Botafogo é muito melhor que o do Flamengo. E o Botafogo tá se distanciando. Na Libertadores, passou numa cagada absurda contra o Bolívar, que é um nada pro futebol sul-americano. Na Copa do Brasil, aí sim, passou por um gigante que é o Palmeiras, jogando mal, mas é o jeito dele mesmo. Joga mal sempre, mas passou pelo Palmeiras. Agora, se o Flamengo não ganhar nada esse ano, é um vexame. São dois anos consecutivos do clube mais rico do Brasil que manda dirigente pra Europa toda hora pra contratar jogador sem ganhar título. Tá na hora de algum dirigente chegar no Tite e falar Tite, ó, ou você melhora alguma coisa ou você sai. Porque agora eu acho que já dá pra dizer isso. O Tite tem um ano de trabalho no Flamengo. Não dá pra gente aceitar um futebol ruim desse time do Flamengo como tá acontecendo. Porque pra mim, futebol não é só resultado. Pra mim, não é só resultado. É falar, Tite, se você não melhorar esse time, não tem como te defender. É, querendo ou não, com desfalques ou não, esse Flamengo precisa jogar alguma coisa. E hoje já entrou lá reforço da Inglaterra, 18 milhões de euros. Entrou voando, mas foi expulso. Perdeu. Com reforço em campo, que é o Alcaraz. Tem que ter uma cobrança do Tite? Pra mim, tem. Vocês acham que a diretoria do Flamengo tem que chegar no Tite e cobrar uma melhora do futebol? Eu acho que o Flamengo tá jogando bem menos do que pode jogar. Precisa jogar mais, precisa jogar mais. O time realmente tá jogando muito pouco. Esse jogo da Bolívia, eu fiz o jogo e realmente o Flamengo deu muita sorte. Ele poderia ter sido eliminado ali. E realmente foi um... Aliás, eu fiz os dois jogos, né? Primeiro jogo no Rio também, jogou só pro Graça, foi muito mal. E hoje foi um time patético, né? Um time fragilizado, você não via força, né? O Corinthians se matando em campo, aquele desespero pra conseguir alguma coisa e o Flamengo numa enhaca. Se não é o pênalti, eu não sei se o Flamengo... O Flamengo é o Luiz Araújo, o Gesso, que tá muito bem fisicamente, mesmo intenso, e torceu pro Dela Cruz voltar, que é os três que dão intensidade ali. O resto é tudo, eu tava vendo muito devagar, muito amoroso, uma cadência... Mas é assim sempre, mano. É muito lento. É assim sempre o Flamengo. O Flamengo não cria nada, o Flamengo só cria quando o Luiz Araújo tá empolgado e cria um fuzuê. Só. O Flamengo é apático. E o Flamengo é apático desde o ano passado. Só que se a gente criticava os treinadores que passaram, como o Sampaoli, tem que criticar o Tite. Não é porque o Tite é bom moço, é gente boa, que você critica o Sampaoli, que é o marrento, e não critica o Tite, que é o bonzinho. Ou será que, com essa sequência, usando o que você falou, o elenco do Flamengo tá super faturado, tá super... Pra mim tá. Pra mim é hora de mudar tudo. Não é tudo isso que se imagina. Mas eu falei isso quando foi aquele bando de renovação forçada. Bruno Henrique, Gabigol também tentando... Porque nós estamos falando de dois perfis bem diferentes, né? O Sampaoli é de um jeito, o Tite é de outro. Não anda com um, não anda com outro. Se a gente for fixar só no treinador, talvez a gente esteja encobrindo os jogadores. Mas aí é o que eu digo, aí é injustiça também com o Sampaoli. Porque o Sampaoli era massacrado. Sim. O Tite não é. Não, eu... E o trabalho é pior. Só que o problema é, talvez, ou talvez não, a gente começa a imaginar que, se o time não reagir, que talvez não tenha os jogadores que a gente pensa que tem. A gente fala o Mega, como é que gasta um bilhão com um time que não corre, que não tem intensidade? Nem com o Sampaoli, nem com o Tite. Tem alguma coisa estranha, né? Ou nós estamos supervalorizando um elenco que não merece tudo isso. Ou, realmente, o Flamengo está escolhendo muito mal os seus treinadores. Mas eu não sei para onde ele poderia ir. Tipo, sai o Tite, não sei se ele vai encontrar alguém melhor. O Felipe Luiz, Flávio. O Felipe Luiz é uma baita promessa. Conhece muito bem o Flamengo. Conhece muito... E tem uma filosofia de jogo que é muito mais adequada àquilo que pensa ou que quer o torcedor do Flamengo do que o Tite. O Tite é um cara que tem uma visão de futebol. Vou repetir, fazer aqui o prefácio, o preâmbulo sempre. Nada contra você, Tite. Mas eu não posso concordar com o seu trabalho, com o seu estilo de jogo, com a sua filosofia, com a sua ideologia. É pré-histórico o jeito de um Flamengo jogar. É bem verdade que jogadores não estão rendendo aquilo que é possível. Agora, vamos esquecer individualmente os jogadores. Olhar o sistema defensivo, que sempre foi, supostamente, um ponto forte do Tite. Piliado, 28 gols sofridos. É a pior defesa entre os oito primeiros do Campeonato Brasileiro. E aí, eu tiro o dedo, paro de apontar para o Varela, paro de apontar para o Wesley, para o Fabrício Bruno, para o Davi Luiz, para o Luiz Araú, para o Léo Pereira, para o Fabrício Bruno, para o Ayrton Lucas, para o Vinha, para o Jolante. É um problema de treinamento, é um problema de sistema, é um problema de ajuste. São jogadores posicionais, porque é assim que o Tite pensa no futebol. Cadê aquele... A Argentina, toca e me foi. Cadê aquele futebol de aproximação? Aquele futebol curto, dá que eu vou. Não tem empilhado. É fácil marcar o Flamengo. É óbvio marcar o Flamengo. O Flamengo é um feijão com arroz daqueles de quartel. Se você encontrar uma pedra, não reclama não. Dá graça a Deus, está recebendo algo de diferente, meu camarada. Então, o torcedor do Flamengo, eu vou dizendo isso aqui há muito tempo no microfone da Jovem Pan. Se prepare para sofrer. Está vivo nas três competições. Mas eu hoje, se eu tivesse dez fichas, apostaria uma na conquista de uma das três competições. Porque não transmite credibilidade, não transmite confiança. É um Flamengo que está sempre sofrendo. não importa o tamanho do adversário, não importa que seja no alto, na terra, no subterrâneo, lá no pré-sal, não importa. Está sempre sofrendo. Você não consegue ver um jogo do Flamengo e sair satisfeito. Ufa, meu time jogou para cacete hoje. Não tem isso, pilhado. Não tem isso. Durante toda a temporada, o torcedor do Flamengo estava com ali medidor oxímetro no dedo, com aquele negócio para medir o pulso, a pressão arterial, porque está sempre sofrendo. Nunca está gozando, nunca está usando sofrimento do seu time. É sofrimento durante sete, oito, nove, dez meses já, pilhado. Não dá mais. Para continuar assim, vai cair. Daqui a pouco, cai aqui, cai a colar como quase caiu na Copa do Brasil na Libertadores. Não, e aí o próprio Zico, né? Isso é bom, porque tem torcedor do Flamengo, na minha opinião, que merece o futebol que o Flamengo está tendo. Porque tem torcedor que fica brabinho quando a gente critica o Tite. Tem esse torcedor que quando eu critico o Tite, ah, você persegue o Tite. Tem isso, eu aqui não tenho vergonha de falar nada, não. Tem gente que fala que eu persigo o Tite porque ele tem uma ideologia diferente da minha. Tem nada disso. Nada disso. Nada, nada, nada. Não concordo exatamente de tudo que ele pensa, eu não concordo. Mas eu separo. Eu não vou misturar futebol e ideologia, não. E tem gente que tem coragem de dizer isso. Ah, você critica o Tite porque você persegue ele, porque ele pensa diferente de você. Nada. Só que tem torcedor que merece a bosta de futebol que o Flamengo está jogando. Por que quer defender? Porque falar sem critica o Tite, a gente ganhou do Criciúma. Vocês viram a forma que o Flamengo ganhou do Criciúma? Ou vocês só viram os gols no programa esportivo? Vocês viram a forma que o Flamengo ganhou do Vitória? Ou vocês só viram os gols? Vocês viram a forma que o Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã? Não dá, não dá para defender o trabalho do Tite. Não está jogando nada, não está jogando nada. E aí o torcedor tem que acordar e criticar quando ganha e quando perde. Porque o Tite, o Flamengo, eles adoram camuflar futebol ruim com resultado. Adoram. Aí você vai na coletiva do Tite, ele foge do assunto. O Vamp diz que o Ramon Dias é milongueiro, que ele não responde perguntas porque ele não fala português. O Tite é pior, porque ele fala português e ele não responde as perguntas. Ele enrola todas as perguntas sempre com o mesmo discurso chato que todo mundo já sabe. Ah, futebol é coletivo. Ah, não foi esse jogador, foi o time inteiro. É sempre a mesma coisa. Bota inteligência artificial para falar na coletiva do Flamengo que todo mundo já sabe o que o Tite vai falar. E ele não explica por que o time dele não joga. Ele não explica por que o time dele é cansado. Por que o time dele não corre. Por que o time dele não cria jogada. Por que uma defesa que tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Léo Ortiz, que time não queria esses quatro jogadores? E é uma defesa que sofre gol ridículo o tempo inteiro. Sofre gol de bola aérea o tempo inteiro. E nada se corrige no Flamengo, Bruno. Nada. O Flamengo, todos os erros que ele tem, desde que o Tite chegou, os erros continuam. A bola aérea é um problema. Tomou um gol no início, foi anulado. Também faz parte da estratégia. O time tomou gol. Muito pouco, né? A estratégia é para deixar impedido mesmo. Às vezes dá errado. Nessa aí deu certo. Então, nessa aí não foi uma falha porque eles queriam deixar impedido mesmo. Então, conseguiram.